Bem, meus amores, e vim mostrar pra vocês o que tá rolando aqui na casinha de novidades, né? Começamos a pintar o armário, aqui meu esposo tirou as portas, essas aqui são as de vidro, aí já pintei, vou mostrar pra vocês. Aí pintamos aquela porta, as gavetas, porém a tinta acabou, então a gente não conseguiu finalizar. Aí eu vou na rua pra poder comprar mais tinta, pra poder terminar de pintar todas as portas de baixo, que são as que ficaram faltando, tá? Aqui são os puxadores, né, que meu esposo tirou, e eu ainda vou pintar todos os puxadores também de dourado. Eu vou comprar, né, a tinta dourada, porque eu não vou pintar com tinta spray, porque a tinta spray, ela oxida com o tempo, né, fica esverdeado, solta, fica feio. Então eu vou pintar com a tinta da Acrilex, que eu tô acostumada a usar, que é a tinta Metallic, né, que é esse tom de dourado aqui, ó. Tá vendo que eu já pintei essa daqui? E aí, gente, também tem uma coisa pra contar pra vocês. Ontem, porque o puxador aqui dessa porta tinha quebrado, né, na verdade foi dessa daqui, que tava sem o vidro. Lembra que aqui eu mostrei pra vocês que tava sem o vidro e sem o puxador. Aí eu tirei o puxador daqui, passei pra cá, e aqui eu coloquei esse contact, imitando madeira, né, pra ficar uma porta madeirada. E aí resolvi o problema do vidro, porque o vidro também ia sair caro, eu estava com pressa, né. E aqui é mais pra dar uma dica pra vocês, que a gente pode sim fazer algo simples e mudar, né, gastando pouco. Então, gente, eu não queria gastar muito na reforma desse armário, tá? Então, como vocês já tinham visto, eu já tinha envelopado ele, né, aqui e aqui, com esse contact amadeirado que eu comprei no Amigão. E aí ficou faltando pintar, pintura, né. Então, ontem eu fui na rua pra poder comprar tinta, mas acabou que a tinta foi pouca, vou ter que comprar de novo. E eu fui na rua pra ver se achava o tal do puxador, né, um só, né, que ficou faltando. E infelizmente, gente, eu não consegui achar em lugar nenhum. Teve uma loja que a moça falou assim pra mim, é da Itatiaia ou a Mário? Eu falei assim, é, ela, infelizmente, você não vai achar. Porque a Itatiaia, ela não deixa, né, as lojas fabricarem. Você tem que comprar a original. Infelizmente, não tem nas lojas pra vender. E aí, gente, mesmo que eu não achasse igualzinho, que eu achasse um parecido, porque eu ia pintar de dourado, né, não ia dar pra perceber muito. Mas tinha que ser a direção do furo, aqui, né, igual e não conseguir achar. Então, meu esposo vai ver se acha lá em Caxias. Se ele não conseguir achar lá, aí a gente, infelizmente, vai ter que ficar uma porta sem o puxador mesmo. Porque eu não quero trocar todos os puxadores agora, né, porque tudo custa dinheiro, né, pessoal. Então, eu vou deixar aquela ali sem o puxador, caso a gente não ache pra colocar, né. E quando a gente sair daqui dessa casa, a gente compra um armário novo, né, gente. É só pra mesmo dar uma cara nova, transformar, né. De repente eu boto alguma coisa, não vai ser um puxador que vai, né. E como eu falei pra vocês, não vou trocar tudo, todos os puxadores agora. Que aí eu terei que comprar todos iguais e custa dinheiro, né, pessoal. Então, assim, a ideia é não gastar muito. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês a tinta que eu usei, tá. Eu comecei a pintar com tinta spray porque eu não queria ter, assim, trabalho, sabe. Eu queria que fosse algo prático, rápido, até porque eu sou ansiosa. E dependo do meu esposo me ajudar. Meu esposo só tá em casa dia de domingo, porque ele trabalha sábado também, né. Então, só que ontem à noite a gente começou a pintar, hoje é domingo. E ontem à noite a gente começou a pintar e, infelizmente, a tinta spray, ela escorre. E não deu muito certo. E, assim, gasta muita tinta. Então, foi uma lata de tinta spray embora e, mesmo assim, não deu muito certo. E aí eu comecei a pintar. Já tinha pintado uma de mão com a tinta spray, né. E aí eu vi que não ia dar muito certo. E o que eu fiz? Tinha comprado uma tinta da Acrilex, brilhante, branca, que eu vou deixar a fotinha aí pra vocês verem agora. Então, pessoal, essa tinta. A sorte que eu tinha comprado ela por desencargo na papelaria, que eu fui comprar outras coisas, né. E comprei. E aí eu fui finalizando com essa tinta, né. E o rolinho. Só que o rolinho tava muito ruimzinho, né. Que já era um rolinho que eu já tinha aqui em casa. Ele tava muito ruimzinho. E aí, como a tinta acabou e o rolo também deu ruim, né. Aí, amanhã, essa semana, eu vou sair pra comprar mais tinta. E comprar um rolinho novo pra terminar de pintar. Tá vendo? As outras que ficaram faltando. Aí, as daqui de cima, que estão aqui na sala que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tava secando aqui, né. Aí, a que tava isolada. Eu acabei de tirar o plástico, que tava aqui isolando o vidro, né. Aí, tá vendo, gente. Ficou assim. Aí, pintei com rolinho e a tinta brilhosa da Acrylex. Tá vendo? Claro, ficou algumas imperfeiçãozinhas, mas muito imperceptível, né, gente. Não precisa ficar nada também perfeito com o cara que saiu da loja. Mas só de estar branquinho já deu uma diferença, né, gente. Como mudou? Ali mesmo na cozinha, vocês puderam ver que só de ter... Só de ter ficado assim branquinho, né. Olha, já dá pra vocês terem uma noção como é que vai ficar tudo branquinho. Ah, e eu decidi pintar de branco, tá, gente. Porque, assim, a princípio, eu estava muito na dúvida entre pintar de branco ou verde água, né. Que eu gosto muito de verde água. E, assim, pedi a opinião de vocês. Muita gente falou, pinta de branco, pinta de branco, vai ficar mais clean. Branco com a madeirada é lindo. Não, Aninha, pinta de verde água, vai ficar diferente. Você é diferente, você gosta de coisa diferente. Branco já tá ultrapassado. Branco amarela. Branco isso, branco aquilo. Mas, assim, muita gente optou pelo branco. E muita gente optou pelo verde água. Mas, ainda assim, o branco ganhou. E eu pensei, né. Eu fiquei pensando, eu que gosto muito de mudar as coisas. Que enjoo muito rápido das coisas. Eu fiquei pensando, daqui a alguns meses, quando eu quiser tirar essa decoração verde água. Quiser colocar outra decoração de verão, né. Será que eu não iria enjoar do armário verde água? E pintar ele de branco. E dá muito trabalho, né, gente. Pintar. Porque você tem que tirar todas as portas. Os puxadores. Dá trabalho. Gasta tempo. Então, eu não quero ter que pintar ele novamente. Igual eu fazia lá na outra casinha, que estava sempre pintando. Eu não quero fazer isso aqui. Eu quero que ele fique de uma cor já, né. Até o dia que eu sair daqui dessa casa. Então, e assim, pensando nas minhas decorações. Pensando na decoração que eu quero fazer para o verão. Porque essa decoração com verde água, eu vou deixar para o outono e inverno. Quando chegar primavera, verão, eu já vou querer outra decoração. Então, eu vou tirar os utensílios de verde água. E o armário vai ficar neutro, né. Branco com amadeirado. Qualquer decoração que eu colocar. Vocês falaram também muito isso. Vai ficar legal. Então, por isso, gente. Que eu optei pelo branco. Por ser mais neutro. Por não correr o risco de eu enjoar e querer mudar. Porque dá trabalho. Pintar, né. E gasta. Então, assim. Pensando nas decorações que eu quero fazer daqui para frente. Até nos puxadores que eu vou optar todos de dourado. Vai combinar muito com a decoração que eu quero fazer. De primavera, verão, né. E por isso que eu optei pelo branquinho. E eu acho que vai ficar bem mais clean, né. Vai ficar bem bonito, bem legal. Já vai dar uma clareada na cozinha, né. Aqui eu quero colocar contact branquinho também. Para ficar tudo branquinho. Aqui, pessoal. Ignore a bagunça aqui, né. Porque tem algumas coisas aqui que eu lavei agora. Aqui, meu esposo foi lá na nossa casa agora. Como vocês sabem, nossa casa está vazia, né. Por conta da chuva. A gente saiu de lá. Quem está chegando aqui no Canói, saiu de lá por conta de enchente. Venhamos para cá. Então, ele foi lá agora pegar o armáriozinho da área que ficou lá. E está me fazendo falta. Porque eu preciso de espaço, sabe. Para guardar mais coisas, né. Mesmo esse armário aqui sendo grande. Maior do que a gente tinha lá. Mas, ainda assim, não é o suficiente. Por quê? A gente perdeu espaço no nosso guarda-roupa. Inclusive, nosso guarda-roupa já chegou, tá. Graças a Deus. E a gente comprou um guarda-roupa menor do que a gente tinha. Pelo custo e pelo espaço. Porque aqui não tem muito espaço, né. Então, já já vou mostrar para vocês também lá. E vou explicar o porquê que a gente comprou um guarda-roupa menor. Então, como a gente comprou um guarda-roupa menor. Teve coisas que a gente guardava lá na porta do meio do guarda-roupa. Aquela era de três portas. Que ficou em bolsa. Eu não quero nada em bolsa. Nada em cima de guarda-roupa. Eu não gosto daquela bagunça, sabe. Pega poeira. Enfim. Então, ele foi lá para pegar o armáriozinho da gente. De duas portas que ficava na área. Que também é da Itatiaia. Branquinho. E eu já tinha pintado os puxadores de dourado, né. Então, super vai combinar. Mesmo que não seja da mesma linha. Mas também é da Itatiaia. É de ferro. Já estava branquinho. Ele é bem antigo. Desde a época que eu casei, né. Então, a gente vai colocar ele aqui, ó. Que aqui vai também... Eu acho que essa parede está muito vazia, né. E aqui, com certeza, já teve armário. Porque tem marcas, né. Como certeza, a pessoa que morou antes de mim. Até da outra vez que eu morava aqui. Já tinha essas marquinhas. Então, a gente vai botar aqui. E vai ficar legal. Porque aqui a gente fez esse balcãozinho, né. Então, vai ficar aqui como se fizesse parte, né. E preencher essa parede. Que eu acho que está bem vazia. E vai ter mais lugar para eu guardar minhas coisas. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu vou atualizando vocês. Essa semana a gente vai terminar de pintar o armário. E eu mostro para vocês, tá. Mas antes de finalizar esse vídeo. Eu ainda vou mostrar para vocês aqui. Essa parte de cima. Com as portas no lugar. Mas agora, vamos lá. Que eu vou falar para vocês lá do quarto e do guarda-roupa. Bem, meus amores. E entrando aqui no quarto, né. O nosso guarda-roupa chegou. Eu comprei nesse tom amadeirado. Que é um... A cor é IP, tá. A cor nesse guarda-roupa é IP. E eu comprei nesse tom. Apesar de não gostar muito. Porque eu gosto de cores mais claras. Mas é tudo questão de costume, né, gente. E a gente também tem que estar aberto à mudança. Eu queria algo diferente. Eu não queria, sabe. O mesmo. Lá na outra casa, o nosso guarda-roupa era branco. Com tabaco. E a porta do meio era toda espelhada, né. E era todo branquinho por fora. Então, eu não queria branco. Eu já estava enjoada de branco. Não queria branco. Eu queria, na verdade, gente. Off white com madeira. Que é a mesma cor do meu rack, né. E do meu buffet da sala. Porém, não tinha o tamanho que ia caber aqui no quarto. Porque eu tive que medir, né. E comprar a medida que ia se encaixar aqui, né. Como vocês sabem, é um guarda-roupa menor. O nosso lá era de três portas. Aqui, esse aqui são de duas portas, né. A gente perdeu o guarda-roupa e a cômoda. Então, por isso que eu comprei esse guarda-roupa com essas gavetas, né. Porque aí já preenche os lugares da cômoda que a gente tinha perdido. Porém, como o guarda-roupa tem a cômoda, a gente perde aquela parte de baixo que tem. Do guarda-roupa. Por isso que eu falei pra vocês que tá faltando espaço pra guardar coisas, né. Que ainda tá em saco. E eu, por isso, vou pegar lá o armáriozinho. Que é mais coisas assim, minha, de bandeja. Coisa de mesa posta, né. Que aí eu organizo nesse armáriozinho que meu esposo vai pegar, tá. Que não deu pra guardar tudo aqui no guarda-roupa. Então, ficou aquele lado lá é meu. E esse lado de cá é do meu esposo. Aí, a gente teve que comprar essa largura. É 1,35. E de altura ele tem 2 e pouco, tá. A gente teve que comprar esse tamanho pra caber aqui, gente. Porque ali ao lado ficou a mesinha do computador do meu esposo. Aí, eu comprei esse tom de madeira próximo ao tom da mesinha. Pra poder combinar, conversarem, né. Não ficar, né, papagaiado. Por isso que também optei a comprar essa cor de guarda-roupa. Por conta da mesinha, tá. E aí, ficou esse espaço aqui. Mas, com o tempo, eu vou comprar umas caixas organizadoras. Pra sair essa bagunça, né. Porque isso aqui são calçados, né. Aí, eu vou organizar certinho, né. Tá faltando a cadeira aqui do computador. Aquelas caixas também. A gente vai dar um jeito. Naquela bagunça não vai ficar. E tá assim, gente. Né. Aí, eu vou fazer um tour pra vocês do quarto decorado. Tá. Mas tá faltando alguns ajustezinhos. Mas eu vou fazer. Por isso que eu não vou mostrar o quarto com detalhes. Mas só pra mostrar pra vocês que o guarda-roupa chegou. Então, aqui é a cama. E do outro lado ali, da cama. Eu poderia até colocar a mesinha do computador pra lá. E comprar um guarda-roupa maior. Né. Só que, gente. Eu quero deixar o meu lado de lá mais vazio. Porque aqui só tem um quarto, né. E o quarto não é tão grande. Meu quarto lá era maior. Que não é tão grande. Então, como só tem um quarto. Eu não quero ocupar tanto aquele lado. No máximo que eu vou botar no meu lado. É uma mesinha. Tá. De apoio, de cabeceira. Porque eu quero deixar um espaço. Caso eu engravide. Não tô grávida, tá, gente. Mas caso eu engravide nessa casa. Ter o espaço, pelo menos, pra botar o berço. E a gente ter um quarto compartilhado com o bebê. Tá bom? Então, é isso. Entendeu, meus amores? Então, é isso. É por isso que eu não quero usar essa outra parte aqui. Que lá ficou o lado do meu esposo de dormir. Aqui ficou o meu lado. No máximo, como eu falei pra vocês. Eu vou botar uma mesinha de cabeceira. Mas eu quero deixar um espaço. Porque aí vai ser o cantinho do baby, né. Assim como eu ia fazer lá na outra casa. No quarto novo. A criança ia ficar no nosso quarto quando nascesse. Não ia fazer quartinho de bebê. E aí, quando a criança ficar maiorzinha e estiver entendendo. Eu acho, sim, que o casal tem que ter a privacidade deles. Mas a criança, quando é novinha, dorme mesmo com os pais. E até mais prático. Então, quando ela estiver já maiorzinha. E aí, a gente, com certeza, vai sair dessa casa. Vai pra uma casa maior, né. Ou Deus vai nos abençoar da gente ter a nossa casa própria novamente. Não lá no mesmo lugar. Mas nos abençoar, né. Da gente comprar um cantinho pra gente. E é isso, gente. Aos poucos eu tô organizando. E depois eu vou fazer um tour aqui do quarto. Atualizando vocês. Tá bom? Vem, meus amores. Saindo aqui do quarto. A salinha tá assim. Arrumadinha. Né. Tudo em ordem. Tudo na paz. Tudo cheirosinho. Tudo limpinho. Do jeito que a gente gosta. Que eu amo. E é isso, gente. Por enquanto tá essa decoração. Né. Mas mês que vem. Junho eu já vou colocar uma outra decoração. Decoração de inverno, né. Vou trocar essas capas de almofada. Vou colocar outras. Vou tirar esses vasinhos. Né. Já vou... Aí vou guardar eles pra decoração de primavera, verão. E aí vou usar outros itens de decoração. Mais a ver com o inverno. Tá? E aí vocês vão acompanhando aí. Tá bom? Que tudo a gente vai se ajeitando. Graças a Deus. Né. Teve gente que falou. Ana, bota uma cortina comprida. Gente. Não vejo a necessidade de agora eu colocar uma cortina comprida aqui na sala. A gente usa o que a gente tem. Até porque vocês sabem que são muito gastos, né. Eu passei por isso tudo. Por enchente. Perdi coisas. A gente tendo que comprar coisas novas. A mudança em si já gasta. É frete. A gente se instalar em outro lugar. Né. Então assim. Não tem necessidade agora de eu comprar uma cortina nova pra sala. Né. E cumprida. Porque eu acho. Né. Muita gente opina. Ai Ana. Compre uma. Gente. Eu acho lindo a cortina comprida. Só que agora eu não vejo necessidade. Mais pra frente. Quem sabe eu troca. Tudo é com calma. Né. Tudo é no seu tempo. A do quarto. Deixei a comprida. Porque eu já tinha comprado desde a época da outra casa. Que eu comprei Tiffany. Pra sala. Né. E acabou que veio cor errada preta. E eu acabei guardando pra botar no quarto novo. Né. E aí como a gente saiu de lá. Acabei estreando a cortina aqui. Nessa casa. Né. Mas aqui da sala. Eu vou deixar essa daí. Por enquanto. Que é o que eu tenho. Né gente. E depois. Na decoração de inverno. Eu vou tirar essa daí. E vou colocar outra. Né. Que. Branquinha. Mas que também é curta. E mais pra frente. Quem sabe eu compro uma comprida. Né. As vezes as pessoas falam. Ah. Bota papel de parede. Na parede do armário. Gente. Calma. Calma. Não vou pintar o azulejo. Como eu falei pra vocês. Esse azulejo da cozinha. Ele não me incomoda. O que me incomoda. É o chão. Que eu já falei pra vocês. Que eu vou conversar ainda com o proprietário. Pra pintar. Pra não ter quebra quebra. Tem muito gasto. Então a gente pode pintar. O chão. Com tinta de piso. Branquinho. Né. Mas tudo aos poucos. Devagarzinho. Sobre botar papel de parede. Eu não penso em colocar papel de parede. Agora. Né. Na cozinha. Tá ok. Do jeito que tá. Pra mim. Eu tô feliz. Tô em paz. Isso que importa. Né. Porque as vezes as pessoas acham. Gente. Que vê. Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Então gente. Com vocês. Né. Coloquei aqui o celular no tripé. Pra ficar melhor. As vezes as pessoas assim. Vê. Outros canais. Vê. Fica assistindo. Né. Outros vídeos. Aí porque fulana de tal. Colocou adesivo na parede. Aí a. Tipo. Oninha. Coloca. Não tô falando que. Vocês me obrigam. Mas as vezes tem alguns comentários. Sabe. E as vezes é só porque. Vê no canal de outra pessoa. E acha que eu tenho que fazer também. Né. Então gente. É. O que eu queria deixar claro pra vocês. A minha casa. Ela é do meu gosto. Ela é do meu jeitinho. E. Eu faço tudo dentro das minhas possibilidades. Né. Eu não ganho nada de ninguém. Eu não sou patrocinada. Porque as vezes. Principalmente esses canais grandes. Ah. A pessoa vai lá. Troca toda hora. Papel de parede. Cabeceira de cama. Não sei o que. Não sei o que lá. Porque. Elas são. Patrocinadas. Elas ganham. Elas recebem. Aqui eu não ganho nada. Eu não recebo nada. Eu não tenho nenhuma marca que me patrocina. É tudo o meu bolso mesmo. Então assim. Eu vou fazer de acordo com aquilo que eu acho necessário. Com aquilo que eu acho prioridade. Né. E aos poucos. O dia e quando eu puder. Tiver vontade. Eu vou lá e boto. Mas assim. Não tem que ser uma coisa. Ai. Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Calma gente. Entendeu? Então assim. Como eu falei pra vocês. Tudo é aos poucos. Tem coisas que eu vou mexer. Tem coisas que eu não vou mexer. Porque aqui a casa não é minha. Então. Eu vou mexer somente aquilo que realmente eu sei que pode melhorar. Que me incomoda. Mas assim. O que tá dando pra ficar. Gente. Eu vou deixar. E tá tudo bem. Entendeu? Então assim. Eu queria que vocês compreendessem isso. Tá? E assim. Outra coisa também. Gente. Eu amo minha casa do jeito que é. Eu amo ter meus itens de decoração. Eu amo ter minhas plantas. Falo isso porque vira e mexe. Né? Não é a primeira vez que vem gente e fala. Ai. Muito linda a sua casa. Mas se não fossem muitos enfeites. Se não fossem as plantas. Ai. Eu sou minimalista. Claro. Cada um tem seu estilo. Eu respeito quem é minimalista. Né? Acho legal. Mas é o gosto da pessoa. O meu gosto não é minimalista. Eu gosto de plantas. Eu acho que planta traz vida pro nosso lar. Eu gosto de meus enfeites. Então eu gosto da minha casa do jeito. Porque a casa tem que ser a nossa identidade. A minha casa não tem que ser a identidade da outra pessoa que está me assistindo. Porque ela tem o jeitinho dela. A casa dela tem que ser do jeitinho dela. E a minha tem que ser do meu jeitinho. Né? A minha identidade. Porque eu não sou cópia de ninguém. Eu sou eu. Você é você. E a gente tem que ser feliz do jeito que a gente acha que a gente tem que ser. Que a gente se sinta bem. A nossa casa ela tem que nos abraçar. Se a gente não sentir que a nossa casa está nos abraçando. Está nos acolhendo. Do jeitinho que a gente gosta de vê-la. Não tem sentido. Não tem o porquê eu chegar aqui e fazer. Ah, vou fazer minha casa assim, assim, assado. Porque as pessoas comentaram que eu tenho que fazer assim, assim, assado. Não, gente. Uma sugestão, uma crítica construtiva é bem-vinda. Mas assim, as pessoas querem determinar o que eu vou fazer. Determinar. Isso aí não, né? Isso aí quem tem que decidir sou eu. E é isso. Mas eu sei que não é todo mundo. Que a maioria que está aqui são pessoas do bem. Que realmente, né? Querem me ver feliz. E é isso. Eu compartilho aquilo que me faz bem. Aquilo que me faz feliz. Nem todo mundo gosta. Nem todo mundo concorda. É só respeitar. Não é verdade? Assim como eu respeito. As pessoas também precisam respeitar. Eu já tinha falado sobre isso no outro vídeo. Mas os comentários continuaram. E é isso. Minha casa, ela é a minha identidade. Bem, meus amores. Já é noite. E eu vim finalizar esse vídeo com vocês. Está vendo aqui? Meu esposo já colocou as portas de cima. Está vendo? Já estão todas pintadas de branquinho. Mas eu acho que eu vou ter que dar mais uma de mão. Mas aí com calma. Tá, gente? E aí como eu vou ter que comprar tinta mesmo. Para pintar a parte de baixo. Como eu falei para vocês que acabou. Aí eu dou uma segunda de mão. Na parte de cima. Com calma. E já deu para ver, né, gente? Como é que vai ficar tudo branquinho. Vai ficar bem melhor. Clean. Né? E os puxadores de dourado. Acho que vai sobressair. Né? E aqui, ó. Meu esposo já trouxe o armário de lá. Da minha antiga casa, né? Como eu falei para vocês. Ele está velhinho. Esse armário é desde quando eu casei, gente. Foi meu primeiro armário. Né? Há 16 anos atrás. Mas e já tinha ele. E tá assim. Tá velhinho. Mas ainda dá para aproveitar. Aí eu vou aproveitar a tinta que vai comprar. Para terminar de pintar outra. Aí eu vou dar também um retoquezinho nele. Tá vendo? Tá precisando de dar um retoquezinho. Vou pintar essa parte aqui. Que está meio amarelada. Isso aí é... Porque ele é antigo, né, gente? Aí vai ficando amarelinho mesmo. Tá vendo? O puxador já tinha pintado de dourado. Tinha colocado esse contact nele. E aí deu para me guardar, né? As minhas coisinhas que eu não tinha mais espaço lá no guarda-roupa. Tá vendo? Porque, na verdade, essas coisas aqui estavam no armário da área. Mas eu tive que ter espaço no armário da área. Para poder guardar coisas minhas que não deu no guarda-roupa, né? E aí eu peguei essas coisas que estavam lá no armário. Para ter espaço para me guardar outras coisas lá. E passei para cá. E ficou assim, gente. Aí coloquei aqui, ó. Ficou do lado do fogão. Eu gostei porque preencheu essa parede. Que eu achei que ela estava, assim, muito vazia, né? E dei uma preenchida aqui nessa parede. Aí eu já coloquei alguma decoraçãozinha lá em cima. E é isso, pessoal. Aos pouquinhos a gente vai ajeitando tudo, né? E vocês vão acompanhar aí a transformação do armário, se Deus quiser. Essa semana eu vou ver se eu consigo achar tanto a tinta branca e a tinta dourada, né? Para poder terminar de pintar os puxadores. E é isso, meus amores. Deixe o seu joinha, tá? Se inscreva no meu canal se você está chegando aqui agora. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, tá? E compartilhe esse vídeo. Quero agradecer muito a vocês pelo carinho, pelos comentários, pelas visualizações do vídeo do Tu, aqui da Casa Nova. Que o vídeo viralizou. Até a última vez que eu vi, estava com 41 mil visualizações. Então, muito obrigada a todos. Estou muito feliz, tá? Com as visualizações, com o crescimento do canal. Tenho acompanhado que o canal está crescendo. De pouquinho em pouquinho está crescendo. Já estamos com quase... Já somos quase 9 mil inscritos. E assim... Peço, né? A vocês ajuda que compartilhe esse vídeo. Continue dando joinha, comentando, interagindo. Para que esse canal possa chegar em outras pessoas. Né? E assim, o YouTube mandar as notificações. Porque eles vão entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. E vai mandar as notificações para outras pessoas. Chegarem em outras pessoas. Né? E quem chegar para o bem, seja muito bem-vindo nesse canal. Né? Tem muita coisa ainda para acontecer aqui na casa esse ano. E é isso, meus amores. Estou muito feliz. Agradeço vocês. Continue compartilhando. Né? Porque agora eu preciso bastante das visualizações de vocês. Que vão me ajudar bastante. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham um restante de semana abençoado. Beijo grande no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.